A atriz Lupita Nyong'o viajou ao Quênia, país onde cresceu, para lançar uma nova campanha contra a caça ilegal de elefantes. A atriz e modelo é a nova embaixadora da organização não governamental WildAid, que recorre a famosos para alertar sobre a caça ilegal e os crimes contra a fauna. Todos os anos, mais de 30 mil elefantes são mortos para a extração ilegal de presas de marfim, que são vendidas a 2 mil dólares o quilo na China e em outros países asiáticos. Quando você relata a compra e o contrabando de marfim, ajuda a manter as famílias de elefantes juntas. Por favor, juntem-se a mim ao colocar o seu amor para estes animais gentis, bonitos e amorosos em uma ação sustentável. A atriz de 32 anos, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por 12 Anos de Escravidão, afirmou que a visita a um parque nacional no Quênia mudou sua vida. A atriz nasceu no México, mas é filha de quenianos.